O que é a questão do desenvolvimento da região norte? Ponto 1, ponto 2, perdemos a corrida do PIB, ponto 3, Lisboa e o resto, que são as regiões possíveis, ponto 4, Epursa e Moeve, que país tem norte, ponto 5, o futuro dos fundos europeus, Pedro e o Lobo, ponto 6, menos gente e mais idosos, e ponto 7, onde se fala de carrinhos de choque. Aquilo a que eu me referia, como quando falava de 9 milhões por dia, era o facto de nós, Portugal, termos recebido 9 milhões por dia durante 25 anos até 2013. Ou seja, os fundos estruturais de 89 até 2013 permitiram, de acordo com o gráfico que ali está visível, que obtivéssemos aquele acesso a meios financeiros, e que agora, no Portugal 2020, tínhamos mais 25 mil milhões durante este período de programação em que nos encontramos, dos quais 3, quase 4 mil milhões correspondem ao norte 2020. Há alguns grandes e bons projetos que estão aqui referenciados, estes no quadro do CREN, ainda, portanto, do ON2, desde o Terminal de Cruzeiros ao Centro Materno e Infantil do Norte, a extensão da rede Metro, as redes de banda de novas gerações em zonas rurais na região norte, o Túnel do Marão, a Autostrada Transmuntana. No final de janeiro de 2017, a taxa de compromisso era já de 43% e a taxa de execução de 12% e o valor dos fundos aprovados ascendia a 11 mil milhões de euros para apoiar projetos com investimentos totais da ordem dos 17,3 mil milhões. E depois poderíamos falar por domínios temáticos. O domínio temático, competitividade e internacionalização, onde teríamos projetos como o do IPATIMU, projetos do INESCTEC, projetos da Universidade de Trados Montes, projetos do INEB e por aí fora. Poderíamos falar da área da sustentabilidade e eficiência de recursos, os 10 maiores projetos do norte, referenciados nestas áreas da reabilitação urbana, da mobilidade urbana sustentável, do património natural e cultural, da inclusão social e do emprego, também com vários projetos na área das infraestruturas de saúde em especial, na área do capital humano, com vários projetos na área do ensino, ou na área dos sistemas de incentivos, com vários projetos empresariais relevantes aqui na região e disseminados por vários conselhos da região. Além das verdades anteriores, que se nos ficássemos por aí seriam verdades parciais e, portanto, quase mentiras, é dizer o resto das verdades que eu acho que é preciso dizer. Primeira dessas verdades, segundo ponto desta intervenção, perdemos a corrida do PIB, perdemos, enquanto país, de algum modo, e enquanto região, também de algum modo, perdemos todos, portanto, em termos de média anual, a taxa de variação anual do nosso crescimento nestes 14 anos, nosso português, foi de 0,09% anual. O crescimento do norte foi de 0,19%, ligeiramente acima do crescimento do país. Para o crescimento nacional, o crescimento de cada região conta na porcentagem do peso dessa mesma região. E, portanto, se a área metropolitana do Porto representa 29% do conjunto do país, o valor do crescimento do norte, os tais 0,19%, são a multiplicar por 29% do seu contributo, da mesma maneira que os 38% ou 37% da área metropolitana do Porto, de Lisboa, são os que contam mais para esse mesmo crescimento. Se olharmos para isto, do ponto de vista da população, nós constatamos que a população cresceu 1,1% neste período, mas no norte decresceu 0,9%. Se nós depois formos ver aquilo que são as assimetrias das várias regiões, em termos do tal PIB per capita, de que costumamos falar, por comparação, portanto, a uma média nacional que aparece ao nível 100, aquilo que nós constatamos é que só há verdadeiramente um problema no país, do ponto de vista das nudes 2, que é Lisboa, de um lado, e o resto, do outro. Lisboa vale, o último dado, 136,7% em relação a uma média nacional de 100%, e todos os outros estão abaixo de 100%, sendo que há um que está mais pobre do que todos os outros nesta média estatística, que é o norte, precisamente, com 83%. Mas aquilo que eu acho que é de sublinhar é que, neste contexto, a região que aparece com um crescimento mais débil é a área metropolitana do Porto. É a única que aparece abaixo do zero. Se nós tivermos em conta que a área metropolitana do Porto vale mais de 50% da região, e que cresce menos do que a média, percebemos que a região não pode crescer. A região não cresce quando o seu, entre aspas, motor, nesse sentido, de cresce, que país tem norte, pergunto eu, basicamente, para chamar a atenção para o facto, e não mais do que isto, de que no período pós-crise, e de acordo com os dados disponíveis no período pós-crise, a recuperação que se vai sentindo em termos de criação de emprego, em termos de criação de empresas, em termos de criação de emprego, ou, enfim, noutros indicadores do mesmo tipo, como crescimento pessoal ao serviço, por exemplo, Portugal viu crescer o pessoal ao serviço em 132 mil pessoas, dessas 132 mil pessoas, 78,3% são do Norte, ou são no Norte, esse crescimento de verificação no Norte, o que responde a qualquer coisa como 58% do país. Portanto, o Norte tem aqui um papel específico, dinâmico, mais dinâmico do que a média, em termos do nosso crescimento económico. O mesmo seria verdade do ponto de vista da produtividade do trabalho, o mesmo seria verdade do ponto de vista do investimento, o mesmo seria verdade do ponto de vista do comércio internacional, das exportações de bens e serviços. A região Norte responde por quase 40% das exportações do país. Podíamos fazer a mesma coisa do ponto de vista do turismo e verificar que também ao nível do turismo se tem verificado uma dinâmica significativa, e, portanto, de algum modo, eu permito-me concluir que o crescimento económico do país depende do Norte. A área metropolitana do Porto e todas as regiões, naturalmente, que estão abaixo da área metropolitana do Porto do ponto de vista de PIB per capita, estão todas elas abaixo dos 75% que dão direito a continuar na média comunitária, de acordo com o critério que está hoje estabelecido. A área metropolitana do Porto é apenas a nona região do país, em termos de ranking nacional, em termos de PIB per capita do país. Aquilo que este boneco mostra é que há duas lagging regions, duas regiões atrasadas, digamos assim, na Europa. Umas que agora aparecem a azul e outras que aparecem a vermelho. As que aparecem a azul são aquelas de crescimento baixo. As que aparecem a vermelho são aquelas de rendimento baixo. Isto é, aqui deste lado são os que não crescem, que são os do sul. Daquele lado são os que são pobres, que são os do leste. O futuro dos fundos comunitários na Europa vai passar por este mar. Nós, em termos de cenário médio mais provável, digamos assim, nós vamos perder 2 milhões de habitantes nos próximos 40 anos. A região do Norte vai ter menos de 3 milhões de habitantes a partir de 2048. Os jovens, dos 0 aos 14 anos, vão passar a cerca de metade no espaço de 50 anos. E idem para a população em idade de trabalhar, dos 15 aos 64. A população mais idosa, este copo meio cheio, meio vazio, também tem um lado positivo. As pessoas duram mais tempo. A população mais idosa atingirá o seu máximo em 2047 e diminuirá depois. Este, para mim, é o boneco que melhor revela a forma como eu vejo Portugal. Para mim, Portugal é aquilo. É uma coisa de carrinhos de choque. Porque andamos todos à volta do circuito, uns contra os outros. Inconsistência institucional é aquilo que eu acho que melhor caracteriza a situação do país e, provavelmente, é aquilo que é a nossa maior fragilidade. Naturalmente que isso tem várias dimensões. Cada uma delas também levava-nos muito longe. Poder central, descentralismo, a persistente falta de estratégia, a inviolabilidade das corporações, a desvidente de iniciação dos partidos, as capturas do Estado, a deserção das elites e o conformismo dos cidadãos. Não interessa ao governo, não interessa à cor, não interessa a coisa nenhuma, e não interessam às pessoas, porque muitas delas e a maior parte delas são, naturalmente, bem intencionadas. O que interessa é que nós reinventamos a roda de cada vez que pegamos no assunto. E, portanto, cada vez que pegamos num quadro comunitário de apoio, o professor Valente Oliveira construiu um em 89 e depois, a partir daí, fomos construindo vários. Temos uma inconsistência clara quando falamos do Norte. O que é que é isso do Norte? Quando eu olho para o mapa do Norte, visto, não do ponto de vista daquilo que está consagrado, mas do ponto de vista, se chamemos assim, mais geográfico, o que este que está aqui talvez revele razoavelmente. Se olharmos para isto e olharmos para aquilo que são as nossas cimes e a forma como elas foram sendo construídas, mais ou menos a vulso e à vontade de cada freguês, nós concluímos, mais uma vez, que a inconsistência institucional está lá. A área metropolitana do Porto é um exemplo típico disto. Outro exemplo é a baixa densidade. Enchemos a boca com a baixa densidade. Só que a baixa densidade é aquele mapa que está ali. É basicamente separar umas coisas do litoral de tudo o resto. Não há aqui nenhum grau de discriminação possível quando, no Norte, em 86 conselhos, que correspondem à região do Norte, 62 têm a ver com baixa densidade de uma forma ou de outra. Os 9 milhões de euros por dia e mais os 25 mil milhões que temos agora são, mais uma vez, uma continuada oportunidade para um conjunto de coisas, mas, manifestamente, nós temos aqui alguma autocrítica para fazer. E aquilo que eu quis trazer-vos como inquietação é que cada um de nós tem que ter, do meu ponto de vista, naturalmente, a responsabilidade de perceber que, se nós temos este dinheiro todo disponível, se nós temos este conjunto de infraestruturas criadas pela positiva, resultante desse dinheiro, mas se, ao mesmo tempo, nós não temos uma performance, digamos assim, mediana neste contexto, alguma coisa está mal dentro de nós, de nós como coletivo. Objetivamente, o problema deste país tem a ver com a existência do centralismo e a existência de Lisboa, mas a grande questão é nossa. O grande problema está em nós.